De volta, as informações agora para quem gosta de música, tem vontade de fazer aula e aprender a tocar algum instrumento. Janaína Mouro vai contar para nós agora uma iniciativa que é totalmente de graça. Janaína. Qualquer pessoa acima de 12 anos pode participar das aulas de música. Quem vai dar mais detalhes é o professor Irregente, professor Raul de Lima. Professor, qualquer pessoa pode participar. O que a aula oferece para esses alunos? Olha, qualquer pessoa pode participar. Pelo tamanho dos instrumentos que nós temos neste polo, a idade tem que ser mínima de 12 anos para se adaptar aos instrumentos. E as pessoas não precisam de nada a não ser boa vontade. Nós temos o local, temos os instrumentos e a pessoa, sem qualquer conhecimento, já no primeiro dia, senta-se em forma de orquestra. Então, o ser humano é gregário e diariamente eles estão disputando entre si e colaborando para que haja progresso para todos. É um diferencial desse projeto? É, é o principal. E ele forma músicos, ele constrói um interesse muito grande nas pessoas que às vezes está encoberto, está latente, mas não aparece. Então, o projeto desenvolve, porque a primeira apresentação musical, o primeiro concerto, se faz dentro de 90 dias, a partir do primeiro dia. E qual que é a principal dica, orientação para quem está interessado e, como o senhor falou, de repente esse interesse está encoberto? Compareça à Secretaria da Igreja Imaculada do Coração de Maria, faça a inscrição e venha aprender música. É possível para qualquer pessoa? Qualquer pessoa que tenha dedos na mão. E quais são os instrumentos? Violino, violoncelo, viola e contrabaixo. Basicamente são os instrumentos de orquestra. E vale destacar que o curso é grátis? Completamente gratuito. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, os interessados devem fazer as inscrições na igreja, na paróquia da Igreja Imaculada do Coração de Maria, que fica na rua M7, número 624, no Jardim Hipódromo. Lembrando que são 21 vagas. Ô, Edilson disse que não está usando mais o violino dele, vai me emprestar. Estarei indo aí. Parabéns pela iniciativa, vale a pena. Eu quero lembrar você de um assunto bem especial. É a campanha Transformando Vidas. TV Claré, Claretiana FM, editora Ave Maria, com a campanha Transformando Vidas. E olha só como funciona. Quem vai falar para nós é Tuca Miranda. É isso aí, Tuca. É isso mesmo, Antônio Carlos. Participe da nossa campanha Transformando Vidas. Uma campanha da TV Claré junto com a Claretiana FM, que tem o apoio da editora Ave Maria. Vamos transformar uma vida através da Bíblia Sagrada. É muito simples. Basta você doar 15 reais. A agência é a agência do Banco Itaú, 4890. A conta corrente é 00018-7. E você vai doar 15 reais. É isso mesmo, somente 15 reais. E você vai estar transformando vidas. Estas Bíblias serão doadas no dia 30 de setembro, que é o dia da Bíblia, e serão levadas para os presídios, a casa das crianças e também os asilos. Participe, você que está em casa, junto com a gente, desta campanha Transformando Vidas. Transforme uma vida através da Bíblia Sagrada. Vamos, nós, todos juntos, transformar vidas. É só doar 15 reais e ajudar a levar a palavra de Deus para asilos, casas de crianças e presídios. Uma campanha da TV Claré, Claretiana FM, Editora Ave Maria. Doações devem ser feitas com exclusividade apenas do Banco Itaú. Agência 4890, conta corrente 00018-7. Participe, esperamos sua colaboração. E para encerrar o Assemblei de hoje, um trabalho fantástico que está mudando a vida de quem chega à terceira idade. Aliás, não é só o Antônio Carlos, eu demoro ainda muito tempo, mas... Hoje o Brasil está envelhecendo, pense nisso, viu? Aprenda, veja as pesquisas. Eu, a terceira idade, eu não vou contar muita coisa, não. Eu vou deixar para que vocês mesmo vejam nesta reportagem. Então, vamos lá, roda o VT. Foi dia 6 de janeiro que teve início o projeto Centro de Convivência do Idoso Mãe da Saúde. A ideia era disponibilizar um espaço e atividades para idosos da comunidade. Através da paróquia de Nossa Senhora da Saúde, os voluntários se reuniram e fizeram o sonho virar realidade. Surgiu da necessidade que nós víamos no bairro de saber que tinha muitas famílias que tinham idosos. E esses idosos não tinham onde estar durante o dia e acabavam ficando sozinhos, desprotegidos, às vezes correndo riscos de acidentes, por terem, às vezes, pouca habilidade, alguns esquecimentos e assim por diante. Então, aí a nossa comunidade, a paróquia de Nossa Senhora da Saúde, juntamente com o Abrigo, se uniu para iniciar esse trabalho. Nesse espaço, atividades como música, artesanato e salão de beleza são oferecidos gratuitamente. O projeto funciona de segunda a sexta-feira. Nós temos atividades diversificadas. Temos fisioterapia, nós temos musicoterapia, arte-terapia, temos a parte de artesanato, recreacional, nós temos o bingo. Então, são atividades que proporcionam, sim, uma melhoria de vida. Hoje, o projeto atende 30 pessoas. E na última sexta-feira do mês, os aniversariantes ganham um bolo e um dia de muita festa, com apresentações musicais ou teatro e dança. Com 89 anos, Benedita afirma que são todos uma família e fica triste aos sábados e domingos porque não encontra os amigos. Eu não vejo o dia amanhecer para eu poder vir, saudade das meninas. Porque aqui eu estou sossegada, tranquila. Uma família que eu tenho aqui. Ó, de coração, eu vou falar, nunca tive queixa delas. Elas são as minhas amigas de coração. O povo aqui quer muito bem, eu quero muito bem os meninos, né? Então, eu não vejo o dia amanhecer. O meu está falando assim, até passar sábado, eu vou embora, chegar na segunda-feira. Estou com peça de voltar. Eu acho maravilhoso. Eu, depois que eu entrei aqui, eu renasci. Porque na minha casa eu estava morrendo. Então, eu tenho tudo para falar de bom daqui. O pessoal é muito amigo, nós nos amamos muito, nós somos muito unidos. Aqui a gente come bem, descansa bem. É como um hotel cinco estrelas. Eu estou muito, muito feliz aqui. Um beijo no coração desses idosos, não há jovem que não envelheça. E com essa palavra, eu vou encerrar a nossa sem-mediata de hoje. Um carinho ao padre Bogaz. Sabe que eu adoro o Bogaz? Você tem uns trabalhos assim, fantástico, tá? Parabéns. Bom, gente, volto amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia. Tenham todos uma excelente tarde a todos. Na sequência, tem o Direto da Redação. Um tchau especial para você. A gente se vê amanhã, ao meio-dia. Um tchau especial para você.